Vamos organizar na fila aí Não coloca a mão Não coloca a mão Já pegou as duas Então tá bom, deixa no próximo Não, afila lá Afila a fila lá atrás Irmão, vamos entrar na fila ali Vamos entrar, moço Senão vai ter que parar e organizar Entendeu? A gente tá pra ajudar os irmão aí Pessoa, organiza a fila por gentileza aí Vai tocar na fila Vamos tirar aqui a fila Todo mundo ganha É porque senão ele fica em cima assim É, pai Aí, ó Esse irmão já pegou pra plantir a palavra do Senhor Pra meditar Eu quero meditar Irmão, é que hoje Eu vou lá Bíblia, tem bíblia? Eu dei uma pra esse jovem A última vez que eu tava aqui Eu dei uma... Pega ali uma manta ou lençol, senhor? É o que? É o que? Último... Tô rindo de nós É, não, tô rindo dele lá de casa da bíblia Tô rindo de você não, velho É o que? É o que? É o que? É o que? É o que, comenta?